Vai pra treta ai fi, que vai ter treta aqui viu Ghost, tem cara atrás da casa que tu caiu, na casa do Drigo Se eu tava caindo agora tem mais dois, tá? Tá Não achei arma nenhuma Ghost, fala pra mim onde tem gente Ghost Na moção Drigo vem pra mim que eu tenho arma Já derrubei um aqui do time deles Correu pra cá pra cima Tem um em mim, alguém consegue chegar em mim? Outro Tem um lutinho pro seis Tem mais um Tem mais um em mim, se alguém puder chegar Tô indo ai, VK Tô indo atravessar aqui Tô com uma use velho Já tô aqui, VK atrás Tá na tua direção ai viu Ghost Tô pulado aqui pra pegar ele Tá em baixo, ele tá em baixo Na moção em baixo, eu vi Puta, tá em baixo do trancado no quarto Matei, matei Não atirava aqui de jeito nenhum velho Onde, 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 onde Atrás de mim Atrás de mim Pila da puta Tá aqui atrás de tu aonde? Tu matou ou não matou? Como é que é? Não, matei não, ele me matou nas costas Cabrito, vem junto Tô indo, tô tentando pegar a vis não Tô daqui de trás do cloneiro aqui Mas não tem passa aqui, não tem ninguém aqui Tem três loot ali Acho que é das pedras velho Cara, você tem certeza que você não matou esse cara? Não, não, então o cara me varou velho Olha ai ó Tá onde, Gigão? Morto Ele deu as voltas, você viu Não, eu achei estranho isso Tá ligado? Carai, isso aqui é o que? Velório é, pô? Não quero dar as voltas Foi mal cara, o cara abriu a porta Não, não, ele já abriu atirando, pô Ele já abriu a porta atirando, não deu tempo não Eu não vou nem dizer Valeu ai pessoal, valeu pro ajudar ai Claro, acabou Sabe por que, Ghost? Que eu achei que era outro, velho Que tu tinha matado o cara? Porque tinha um loot amado Tem mais, tá ligado? Eu não tinha matado Tem mais ainda Onde foi esse tiro, cara? Meu Deus Foi nessa mansão ai, nada Nada a tua frente ai Pera ai, Ricardo, deixa eu pegar um negocinho aqui pra me brincar também Que eu to sem nada por aqui, tem várias que eu te conseguir comer aqui, velho Vou pegar ele Tem que cair mais junto, Cabrito, tu caiu na cidade do lado Não, eu caí na cima porque Não ia ter loot pra todo mundo, pô Não vai ter loot pra todo mundo o que, fi? O que? O Cabrito do outro cai solo, parece Não, pô Mas ai eu matei dois caras lá em cima, se você não viu, pô Viu o time dos caras aqui embaixo A próxima partida ele sai fora Pra ver o quanto eu gosto disso Só bora O cara ta ai Tô procurando, verdade Juro que eu sei que era, era mesmo ali ó Vora ai Nossa fi, como é que esse cara botou a cara ali e me acertou? Sendo que ele nem botou a cara, velho Atirou bugando Bugando velho, os caras tão bugando muito Eu não sei como é que ele faz isso não, não sei nem pra onde vai isso O cara nem botou a cara e me acertou, velho Uhum Granadinha Será que vai? Não deu dano Os caras tão bugando demais Seguinte, distrai ele ai que eu vou tentar rushar, beleza? Consegue VK Eu acho que eu to fazendo o que mano? Tô atirando 30 minutos aqui já Pris de vida cara Piscada Piscada Meu brother velho, esse cara tava lá atrás das caixas, velho Tá mirada, vk Tomou hs e tomando peito Eu tô mirada acho que Não vê ele escondido atrás da esquerda Tá aqui na pontinha da esquerda Da esquerda esquerda Nos cantinhos da esquerda aqui ó Porra Mais um ainda Palpite meu, está do outro lado da rua Eu vi uma granada de flecha batendo lá atrás Dá uns TCR De boa Eu vi mal pra caralho Nem vi esse cara aí, estava escondidinho aí atrás Mais velho Esse aqui é igual os outros Não vê ele vai esperando um pouco Claro Tem ainda mano Sim Tem Certeza que ele está camperando No campo Capítulo Eu vi um flash pra direita ali, da pé das pedras Vou ver calma mais cedo Pode ter destinado De uma dessas fazinhas Agora Eu vi um flash pra direita ali, da pé das pedras Tá faltando só uma mira com a X aqui pra mim Eu passei nessa casa aí E não tinha essa M4 aí Não mostrou o caminho Eu passei nessa e na mansão Na mansão eu achei uma Uzi E nessa aí não achei nada É difícil você encontrar mais bug Quando você coloca no inglês Eu invento em português E eu acho Tô dizendo aqui buga menos eu acho Fechando no lugar bacana Esse aqui não dá escar na auto-conta meu mano Essa conta aqui não Acho que tá nas pedras Não mudou A direção É na tua esquerda Pra mim tá mostrando aqui Foi ali mesmo que você tinha pensado que era né Sim eu pensei que era aqui em cima Só que eu não tenho visão né Deve estar naquelas 4 casinhas ali Eu tô sozinho mesmo contra a squad Eu vou esperar vou camperar o que seja Só aguardar e vou Deixa o cara se matar e já era No final da partida ainda 20 negro Bota a mão da safe Vai fechar em você Sabe o que que é foda Drigão? É bom eu ganhar lá em cima É também Ou esperar naquela casona né Naquela casona ali você vai ter visão dos cara descendo Da mansão Costa eu acho difícil aparecer Nego Costa Olha só vai dar onde você tá vendo esse estido É tudo naquelas 4 casinhas lá Não é aqui na frente não? Eu não tô vindo daí não Tô vindo daquelas 4 casinhas ali Então meu áudio tá invertido Olha lá tu viu cara? Não vi não Sentido 330 Meu áudio tá invertido Só pode cara Eu tô escutando o tiro como se fosse daqui entendeu? Não tá invertido eu acho mesmo Eu quero até ver que eu tô escutando de lá É filho É galera que a bicha deu no chão Eu doia ver se fosse na vida real Pra mim eu escutei aqui ó Sentido ó Na direção trazente É foi ali mesmo pô Ali naquela árvore ali Do 285 ali Ele apareceu ali No morro Eu escutei agora um da esteira também Madeirão Tem dos dois lados Mano eu não tô conseguindo identificar esse estilo Esse é o headset Agora é tuas costas Esse de sniper aqui Foi costas né Foi sentido teleférico Isso Foi dali mesmo Olha lá Foi dali mesmo Beleza mano Aham Pra mim tá sendo É mesmo velho E tem o de sniper Na tua direita Acho que tem Cara nessa casa aqui Na casa Acho que não ainda Na casa da frente tem Aí Aí ó No E fi Quer Quer sambar na minha frente agora Mostrar a bunda E ficar por isso mesmo Tá outro Tu viu o outro Descer Tá outro ali né Isso Deixa ele esquentar ali Pra trás Esse é meu Não Eu acredito ele morreu Hum Boa Tem tanto tempo que eu não jogo isso Tô bom desse jeito Eu jogo isso todos os dias Só costa a minha mãe Se costa eu não fosse parte de jogo É só olhar pras costas Só olhar pras costas Ah tu viu lá Dois narros Direção Direção Pô cara Tão que mirada É Fala aí Tão que mirada Os caras são bom Vê Nossa Ficou que fui ruim agora Vou falar pra tu Eles demoraram pra caramba Pra te atirar Demorou pra caramba Eu acho que tava Eu que fui ruim Eu que fui ruim Eu acho que eles tava pensando Vamos dar dois tecos juntos Pra finalizar Eles devem ter imaginado assim Tipo Ele não me viu Alguma coisa assim É Só pode Mano Eu vacilo ali Se eu tivesse com a 4x na arma Ali é até que Eu fi Mas foi bom Foi bom Bigode Só deixo lá